Olá pessoal, mais um recebido aqui, mostrar pra vocês o que chegou, deixa eu abrir rapidinho, eu tenho dois produtos aqui dentro, um deles ó, não vou falar muito a respeito, é um mosquetão, isso aqui é um mosquetão oficial usado para encoragem, para escalada né, para você fazer encoragens seguras, ele tem aqui ó, a classificação NBR tá, e ele tem a capacidade de carga dele aqui, por quilonewton, 21 quilonewtons, então é um mosquetão oficial de alumínio, muito bom, e eu vou utilizar ele, eu gosto muito de ter equipamentos de ponta, então esse daqui vai ser mais um que eu vou usar na minha mochila, se eu precisar fazer alguma ancoragem, eu tenho uma possibilidade, e no mais eu posso usar como um chaveiro, tá, tá aqui, E agora, o que eu mais estava esperando, ó, são essas bandanas aqui ó, essa bandana eu já tirei desse suporte, essa daqui é da empresa Conquista, eu não recebo nada da Conquista, mas foi lá que eu fiz uma pesquisa na internet e gostei, eu comprei três bandanas, ó, uma pra mim, pra minha esposa e pro meu filho, E o legal desse material, ele é um material ecologicamente correto, porque são sobras de camisas que utilizam esse material aqui, a Dry Cool, né, então tá aqui toda especificação do que é esse material, então quer dizer, são sobras que antes iam ser descartadas e agora são reaproveitadas, e esse material, ele tem uma resistência de 50, ele protege o UV, 50%, né, de proteção UV, então, muito interessante, eu tô olhando até na embalagem aqui, e a gente usa pra proteção contra o sol, então, são várias aplicações, existem algumas, eu vou mostrar só umas duas ou três aqui, uma delas é utilizar como se fosse uma pulseira, que você põe no braço e você te enxuga à medida que você transpira, tá, uma outra maneira que eu costumo utilizar é pra proteção da minha nuca, eu vou tirar aqui rapidinho, eu vou colocar, pode desmanchar o cabelo um pouquinho, mas nada que prejudique, tá, um material gostoso, o toque na pele, então você não vai sentir nenhum calor a mais porque você tá usando, normalmente, quando eu tô fora da empresa, que eu não tô de capacete, eu tô usando o boné, eu uso dessa maneira, e quando eu vou pro sol, eu apenas levanto aqui, põe por cima do, aí, ó, por cima aqui do boné, e basicamente eu tô protegido, ó, posso sair ao sol tranquilamente, a minha nuca tá protegida, a minha orelha, e tá aqui, ó, posso pôr até aqui no nariz, deixo só a parte do olho, pra você andar de bicicleta, pra você sair, tanto no frio, quanto no calor, essa é uma proteção muito boa, uma outra aplicação, isso aqui é o que eu mais uso, né, então põe dessa maneira, põe o capacete, e fica tranquilo, mas existem outras aplicações, que é só você, ao contrário, ó, que eu também uso bastante, tá vendo aqui, ó, você já, só puxar ela pra trás, ela vai proteger sua nuca, tá aqui a aplicação, você pode fazer várias outras, são mais de 30, eu só queria deixar essas duas, pra não ficar muito comprido esse vídeo, e dizer que é um acessório muito importante na proteção da sua saúde, contra o sol, isso aqui não elimina o uso, a necessidade do uso de protetor solar, mas é mais uma barreira de proteção, sabe por que eu faço isso, gente? Porque segurança é assim que se faz, e saúde também, e nós fazemos. Agora, se você viu esse vídeo até esse momento, eu peço que você se inscreva no canal, e pra você que me segue, eu quero te agradecer, porque eu tô atingindo aí 484 seguidores, essa é uma marca legal, só que eu peço pra você que assiste os meus vídeos, e não dá o like, e não se inscreve, se inscreva, dê o like, vai ajudando a fortalecer o canal, e o canal vai se espalhar pra mais pessoas. E se você nunca viu uma bandana dessa, uma aplicação, eu quero que você comente, e mande pra mim, se tem ajudado os vídeos que eu tenho feito, pra você, tanto pra empresa, quanto pra sua casa, pros seus filhos, pra, enfim, pra toda a família. Os vídeos que falam de saúde e segurança, não são apenas, pra pessoas que trabalham em empresas, é pra qualquer um. Beleza, gente? E até o próximo vídeo. E aí, fique seguro.